Ei, o Mau Mau fez uma namorada no voo que ela pagou até drink pra ele E deu cigarro também A gente gravou no aeroporto, a gente chegou, do nada uma manhã começa a gritar Te achei, te achei, te achei, te achei, começou a correr pra ele E pulando pra cima dele E pulando pra cima dele, abraçou ele, eu falei, ué Não, eu vou me defender Parecia cena de filme, de filme de romance Paz, o bagulho foi o seguinte, troca Eu cheguei, eu peguei meu voo de São Paulo pra Zurich Chegando em Zurich, eu fui o que? Procurar meu voo de Zurich pra Paris, certo? Ok, nesse termo, eu achei o voo onde que era, mó rolê E eu fui tomar cerveja porque faltava uma hora pro voo Nessa que eu fui tomar cerveja Eu fui falar em português com a moça que vende a cerveja E essa mina aí me reconheceu, né, meu português e veio trocar ideia comigo Nisso eu fui simpático com ela, ela foi simpática comigo Ela se ofereceu pra pagar uma cerveja pra mim Certo? Ela falou, deixa eu pagar uma cerveja pra você Que ela me achou bonitão, tá ligado, troca? Aí, eu falei, não, cê é louco Cê quer pagar uma cerveja pra mim? Então eu que vou te pagar uma cerveja Eu fui pagar uma cerveja pra nós Não, você não curtou isso pra nós Mentira, ela que pagou a cerveja pra você Você não curtou isso pra nós É mentiroso? É mentiroso? Viado, eu fui cavaleiro Ela pagou a cerveja pra mim Você não curtou isso pra nós Não, ela pagou a cerveja pra mim Mas a primeira, eu tipo, eu não aceitei Porque é chato, né, viado? Cê é louco? Sei lá, o seu cavaleirismo, né? Não, mas tipo assim, a mina foi suave Não tinha mão, não teve maldade Fui lá Pagar a cerveja pra ela Aí nós começamos a tomar uma E eu desenrolando, trocando ideia Papapapá, ela trocando ideia E aí A mina gostou de mim, parceiro, tá ligado? Ela veio querer pra Grandona pra cima de mim, parceiro E aí eu fiquei meio intimidado, né? Até então Mal, mal A grata é melhor E aí